Olha essa carinha, gente. Coisa mais bonita. Ai, não acredito. Não, vocês não estão entendendo que a Cecília tem a sua primeira Melissa. Todos babando, ouvindo o coraçãozinho da Cecília, que já dava pra ouvir. Ai, que graça, gente. Olha isso. Vou fazer barulho pra ela morder aqui. E aí, claro que eu peguei no rosa, né? Porque eu não sou nem obrigada. Especialmente pra Cecília, personalizado. É um paninho de boca. Olha, gente, todo bordadinho. Oi, gurias. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vim mostrar pra vocês hoje os presentes que a Cecília... Que agora temos o quê? Temos sexo, temos nome, sabemos que é uma princesa. E eu vim mostrar pra vocês os presentes que a Cecília ganhou no nosso chá revelação. Eu fiz o chá revelação e aí no convitinho eu coloquei, como sugestão de presente, um pacote de fraldas mais um mimo. Não vou mostrar os pacotes de fraldas, a gente ganhou bastante coisa. Mas como é fralda, é só uma pilha de fralda. Não muda muito, né? Então eu vou mostrar mais os mimos, que eu sei que é o que vocês têm mais curiosidade. E eu também tenho quando eu assisto os outros vídeos das pessoas. Então vamos começar, gente. Começando o quê? Por essa girafa linda que já tá aqui por cima. Eu não lembro de cabeça quem deu cada coisa, tá? Então eu não vou falar o nome das pessoas, pra eu acabar não confundindo e errando aí. Então essa girafa linda, eu achei uma graça. Inclusive a decoração do nosso chá revelação foi toda de girafa. E olha só, vocês vão ver que tem bastante coisa de girafa, porque todo mundo sabe que eu amo. E essa daqui, então, foi uma girafa linda que a gente ganhou de presente. Olha essa carinha, gente. Coisa mais bonita. Ai, não acredito. Eu amei, eu sou apaixonada. E tá meio espalhado os presentes, assim. Então vai ter roupinha com coisa de higiene, com brinquedo. Tá tudo misturado, tá bom, gente? Eu não separei, porque eu acho que vai ficar mais dinâmico o vídeo. Outra coisa que eu ganhei junto com a girafa foi esse conjuntinho. Ele é todo de chupetas, gente. Coisa mais linda. Eu ganhei no tamanho M, o que eu achei ótimo, porque vai servir quando ela tiver maiorzinha, né? Eu não sei o tamanho que a Cecília vai nascer. Não sei se ela vai nascer uma girafinha ou se ela vai ser pequenininha. Mas, ó, é um conjuntinho, então ele é assim de chupetas, ó. Lindíssimo. A calça. Eu vou tentar mostrar de uma forma bem breve, pra que eu consiga mostrar tudo. Porque, graças a Deus, tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Então esse conjuntinho aqui veio junto com a girafa linda de pelúcia aqui. Outro presente, teve, acho que, dois presentes que já são, assim, para menina. Porque, né, as convidadas levaram uma opção de menina e uma opção de menino. Daí, como eu descobri que era menina, elas me deram. Então, essa bonequinha é a coisa mais linda. Eu ainda não tô muito por dentro de desenhos e coisas de criança, mas eu já vi que essa bonequinha é super famosa no mundo infantil. É da Me Too. Então, essa bonequinha linda que vai decorar, com certeza, o quarto da Cecília. E vocês não vão acreditar. Cecília ganhou sua primeira melissa. Não acredito, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou ter que, em alguma loja, eu vou ter que encontrar maturidade pra comprar. Porque eu não tenho, tá? Então, lidem com isso junto comigo. Olha isso, gente. É uma melissa vermelha, titias. Olha que coisa mais perfeita isso aqui, gente. Não, vocês não estão entendendo que a Cecília tem a sua primeira melissa. Ah, não, gente. Ah, não. Coisa mais linda. Tô apaixonada. E aí, também, esses dois presentes aqui vieram juntos, tá? Então, isso aqui eu vou falar que foi da Dinda, porque... Só porque ela vai ser a madrinha, né? Que é a Fer. Então, esse presente lindo aqui foi da Dinda. Que daí, claro que esse daqui eu não esqueci de quem é. Não vou confundir as pessoas. Mais um presente lindo é esse kit babinhas. Ele é bordado e protegido. Gente, eu amei a estampa. Eu não vou tirar das embalagens, porque eu vou levar tudo pra casa. Então, hoje eu vou guardar tudo, né? Guardar nas malas e tal. Então, as coisinhas que estão embaladas é porque eu vou ter que levar pra viagem embaladinha mesmo. Mas ele é um kit babinha, né? E eu achei lindíssima a estampa de nuvem e de arco-íris. Eu amei. Achei maravilhosa. Ganhei também, gente, uma toalha de banho de girafa. Olha isso. É uma toalha de banho. A maioria das coisas, como eu falei, né? São tudo neutras. Porque como a gente não sabia o sexo, as pessoas levaram neutro, né? Só algumas... Acho que duas opções, que é pra menina. Aqui, no caso, é a Melissa e a Ursinha. E depois também tem mais uma opção, que é bem feminina também. Mas olha que coisa mais linda. É uma toalha de banho, com fraldão dentro. E o capuz, de girafinha! Lindo demais da conta, gente. Lindo demais. E assim, às vezes a pessoa me deu mais do que um presente. Mas aí eu vou mostrar de forma aleatória no vídeo. Porque como eu falei, eu não separei nada, não. Outra coisa que eu amei ganhar foi esse cobertor de bebê aqui. Ele é um cobertor que, inclusive, falaram que eu podia trocar pelo cor de rosa, se fosse menina, né? Ou azul, se fosse menino. Mas eu não quis. Eu vou manter no neutro mesmo. Ele é bem clarinho. Ele é um off-right, assim, sabe? Um beige bem clarinho. E ele é lindíssimo, gente. Ele é bem quentinho. A Cecília vai nascer em novembro. Vai ser bem calor. Mas a gente dorme no ar-condicionado. Então, às vezes, vai sair à noite pra algum lugar. E aí acaba usando, né? A cobertinha mais quentinha. E, claro, quando eu vier visitar a minha família. Ou quando a gente for pra São Paulo também. Faz mais frio. Então, com certeza, vai usar muito. É uma coberta muito gostosa. Bem quentinha. E ela é de... Só diz alto relevo. Não diz se é de microfibra. Mas ela é toalha em alto relevo. Que ela tem uma estampa lindíssima. De elefante. Mas acho que não vai dar pra vocês verem. Não sei se vai... Aqui, ó. Olha que linda a estampa de elefante, gente. Eu amei muito. Gente, esse vídeo vai dar muito longo. Viu? Por quê? Olha o tamanho dessa sacola de presente ainda. Uma coisa que eu amei. Que eu ganhei. Que eu ganhei da minha amiga. Ela já tinha, na verdade. Aí ela me deu. Que era do bebê dela. Que é o Doppler. Que é essa maquininha aqui, gente. Que escuta o coração do bebê. Então ontem, eu já tava aqui em casa. Ele vem com o fone. Coloquei numa necessaire pra não bater. Não fazer nada. Então ele vem com o fonezinho aqui. Pra você acoplar. Vem com o gelzinho pra você passar na barriga. E aí com esse aparelho, você passa essa parte aqui na barriga. E aí você escuta o coração do bebê. Então ontem a gente tava aqui, todos babando, ouvindo o coraçãozinho da Cecília. Que já dava pra ouvir. Então eu amei esse presente. Nossa, imagina, né? Que mamãe que não quer ficar ouvindo o coração do bebê o tempo todo. Então, nossa, esse foi um presente super especial e super útil também, né? Porque principalmente nessa parte da gravidez, que eu ainda não sinto mexer. Ainda não sinto nada, né? Eu estou de 14 semanas. Então vai um tempinho ainda pra Cecília mexer. Foi um acalento no coração, poder ouvir o coraçãozinho dela. Aqui, gente, esse aqui eu vou abrir pra vocês. Porque eu acho que eu vou tirar da embalagem pra viajar. É um cobertorzinho. Na verdade eu tinha ganhado ele no verde. Mas daí ontem eu fui na loja e troquei por um rosa. Que é um cobertorzinho assim. E ele tem capuz, gente. Olha que coisa mais amada isso daqui. Ele tem capuz e ele é todo gostosinho, gente. Ele é mais fino do que o outro, né? Do que aquele branquinho. Mas é muito gostoso. Muito, muito, muito gostosinho, gente. Amei! Aqui, gente, eu tenho três bores. Coisa mais linda. Então tem um borezinho branco de manga curta. Um borezinho azul marinho. Eu sou apaixonada por menina de azul marinho, preto e vermelho. Eu amo criança de cor escura. De cor clara também, mas eu amo criança de cor escura. Então eu já imagino esse borezinho azul marinho com uma sainha e um laço assim gigante na cabeça. Até falei no vídeo que eu tava abrindo os presentes. Porque foi a primeira coisa que eu imaginei já. Cecília com um laço do tamanho do mundo na cabeça. E esse daqui é no cinza. Gente, amei! Cecília vai nascer no verão. Então vai usar muito bore manga curta. Recebi, gente, borezinho kimono desses que abrem aqui do lado, né? Aqui do ladinho, tá vendo? Então ele é de botão, mas ele é botão assim. Diz que usa muito esses borezinhos kimono aqui. Eu não conhecia. Então amei que eu ganhei. Tem esse e eu acho que tem mais um. Aqui, ó. Mais um. Esse borezinho de kimono aqui que abre do lado. Ouvi falar que é muito útil. Então aí também tem esse amarelinho. Lindo. Esse aqui é um bore normal, não é o bore kimono. Um shortinho, um tapa fralda. Olha só, gente. Imagina as coxas gordas pra fora. Que gostosa. E um tip top super, super fofinho. Muito gostoso, muito quentinho. Muito lindo também. Todo estampado. Eu amei, amei muito. Gente, eu amo ganhar roupinha coisa de neném assim. Porque eu já imagino a Cecília dentro da roupinha. Imagino ela toda arrumadinha. Ai, meu Deus. Olha, Deus me deu uma menina, mas vai ter que me dar maturidade. Porque eu não tenho maturidade pra menina, viu? Outra coisa que eu ganhei, que eu acho que vai ser super útil, são absorventes para seios com cristais de gel. Então, pra quem amamenta, isso aqui deve ser maravilhoso. Ainda não tive experiência. Espero ter. Então, ganhei esses aqui também. Ganhei uma naninha de girafa, gente. Olha isso. Que coisa mais amada. Falei pra vocês que bastante gente deu coisa de girafa porque sabia que eu era apaixonada. E aqui ele tem o negocinho de segurar a chupeta, né? Se a gente der chupeta pra Cecília. Então, olha só, gente. Muito gracinha. Muito, muito, muito gracinha. Mais uma naninha. Ai, gente. Olha isso. Uma naninha de ursinha. E é uma menina que tem uma coroa de princesa aqui na cabeça. Lindíssima. Olha só, gente. Super fofucho. Super gostosa. Essa naninha linda. Uma blusinha de lã bem quentinha. Olha que gostoso, gente. Pra passar o inverno. Olha que delícia. Super macia. Super gostosa. Muito, muito, muito delícia, gente. Maravilhosa. Ganhamos também um tip top. Lindíssimo. RN. Ó. Acho que é a segunda peça RN que eu tenho, gente. E de zíper, né? Que dizem que é maravilhoso o tip top de zíper. Principalmente pra trocar de madrugada. Não precisa ficar acertando os botões de madrugada. E olha só que incrível. Lindíssimo esse tip top branquinho. E é bom porque eu gosto bastante roupa básica. Porque aí você pode colocar outros acessórios. Assim, tipo, como lá. Sua cobertinha. Essas coisas coloridas, sabe? Acho que vai ficar lindo. Ganhamos também um outro bodyzinho de manga longa. Eu até tenho que anotar agora as coisas que a gente ganhou. Pra não precisar comprar, né, gente? Porque tudo que a Cecília vai ganhando, a gente vai descontando do enxobal. Lindo, lindo, lindo. Um tip top lindíssimo de ursinho, gente. Olha isso. Tamanho G. Tamanho maior. Cecília vai usar quando tiver maiorzinha. Com capuz. Ai, que graça, gente. Olha isso. Um tip top lindo de ursinho. Muito maravilhoso, né? Amei. Um body de sol. Olha que coisa mais amada, gente do céu. Não tem maturidade pra essas coisas. Gostosa. Um bodyzinho de sol. Lindíssimo. E aqui a gente tem três pares de meia. Eu acho que meia deve usar muito. Pelo que eu já troquei de informação com algumas amigas mamães aí. Acho que meia vai que nem água, né? Então aqui tem três pares de meia branquinhos. Lindo, lindo, lindo. Então, com certeza, a Cecília usará muita meinha. Se depender da mãe, que eu sou viciada em meia, gente. Eu amo usar meia. Tem gente que não gosta, né? Eu só durmo de meia. Cecília vai usar muita meia. Ganhamos também, gente, uma pomada para prevenção no tratamento de assaduras de nistatina. E eu já ouvi falar que essa é uma das melhores pomadas que tem pra assadura de bebê. Vou até deixar pertinho assim. Se vocês quiserem tirar um print, fica de dica. Não sei se tá focando pra vocês. Mas ela é de nistatina com óxido de zinco. Eu já ouvi que essa pomada é perfeita pra assaduras. Então, muito obrigada a quem me deu. Mas, tomar que a Cecília não tem assaduras, né? Mas se tiver, já estamos prevenidas. Ah, não. Na verdade, ela é pra prevenção, né? Então, ó. Prevenção. A gente usa pra não dar assadura. Depois que deu, minha filha, foi, né? Outra coisa que a gente ganhou e eu amei foi um super kit de lenço umedecido com um, dois, quatro pacotões. 192 toalhas umedecidas, gente. Quase 200 toalhinhas umedecidas pra limpar bumbum de Cecília. Coisa linda. Amei também. Vai usar muito lenço. Aí, aqui, tem dois desse. Aqui, ó. É a água de colônia da Natura Mamãe Bebê, que é um cheiro clássico de bebês. E aqui, também, os sabonetes pra usar no nenenzinho, né? Então, pra dar banho e tal. Então, amei muito. E pra completar, o presente da minha mãe, que não está aqui, ela mandou lá no Espírito Santo, mas eu não trouxe pra mostrar no vídeo. Ela me deu, também, o kit da Natura Mamãe Bebê, que aí vem o shampoozinho, o hidratante, o shampoo, o condicionador, o sabonete líquido, veio o kit todo também. Achei incrível. E, com certeza, vou usar muito, porque eu sou fã de Natura Mamãe Bebê. Ganhamos um sapatinho de lãzinha, gente. Eu não tinha nenhum, assim, tipo, parecidinho com esse, assim, de lãzinha. Bem bebezudo mesmo. Olha que coisa mais linda, branquinho. Esse tipo de sapato é o clássico, assim, pra contar da gravidez, né, pras pessoas. E eu não tinha nenhum. Então, ai, gente, coisa linda. Amei, super delicado. Até tá dentro aqui da caixinha dele, ainda. Justamente pra gente guardar ele armazenadinho na caixinha, pra ele não ficar tortinho nem nada. Lindo. Ganhamos, gente, um copinho. Olha que coisa mais amada. Um copinho, da introdução alimentar. E sim, gente, já temos coisa pra introdução alimentar dessa menina que nem nasceu e já tão pensando o quê? Lá na frente. Mas, ó, lindíssimo copo, super colorido. Aqui tem um... Eu chamo de catatatu, mas é um limpador de congestão nasal do bebê. Ou seja, é um kit pra aspirar com contagotas, né? Pra aspirar a catotinha do nariz, a melequinha do nariz, né? Às vezes eles estão muito congestionados e tal. Sei que tem que fazer lavagem nasal com o soro, mas às vezes pra sugar a melequinha, isso aqui é ideal. Isso aqui usa muito, gente. Minhas amigas mamães já me falaram que isso é super útil. Temos aqui também o primeiro brinquedo da Cecília, gente. Olha, chocalho de pelúcia com cabo. Ai, não acredito, gente. Vou fazer barulho pra ela morder aqui, pra ela ver todas as cores. Olha que gracinha, gente. Amei. O primeiro brinquedo da Cecília. E aqui temos o quê? Mais uma meia lindíssima. Branquinha também. Ai, muito gracinha. Muito, muito gracinha. Temos aqui, gente, mais um kit pra introdução alimentar dessa garota. Temos um copo da Tupperware. Olha só, gente, ele é todo de bichinhos e, claro, que tem girafa, né? Eu achei linda essa cor turquesa. Então, tem o copinho aqui e tem a tampa, né? Se quiser, pra transporte. E o potinho também pra armazenar papinha e comidinhas e tal. Da mesma linha, cheia de bichinhos com girafas. Lindo, né, gente? Amei, com certeza. Cecília vai usar porque essa garota vai ser boa de garfo. Porque se depender da mãe e do pai, essa garota vai comer. Temos aqui, gente, champuzinho da Huggies com chá de camomila. Ajuda a acalmar. Ó, ideal pra usar o quê? Antes de dormir nas crianças, viu? Então, temos um champuzinho da Huggies. Aqui temos um sabonete da Johnson. Sabonete Baby em barra pra pele do bebê. E aqui tem o lenços umedecidos da Natura Mamãe e Bebê. É ideal, gente. Esse pacote que ele é um pouco menor do que o convencional. Às vezes pra deixar na bolsa, coisa assim, sabe? Amei, amei muito esse daqui. O cheirinho deve... Não abri ainda, né? Porque não quero abrir antes de usar. Mas o cheirinho deve ser delicioso de Natura Mamãe e Bebê. Cecília tem o quê? Mordedor! Olha só, mordedor com água. E aqui, outro mordedor também. Esse daqui é de macaquinho. E esse daqui é de mãozinha, gente. E esses com água é legal porque pode colocar na geladeira, deixar gelado. Pra quando tiver nascendo dentinho, né? E quando tá nascendo dentinho, ela fica mordendo coisinha gelada. Diz que ajuda. Então, amei. Cecília já tem mordedores. Agora que eu falei pra vocês que tinha mais um presente que era pra menina ou pra menino, né? E aí, olha que amor, gente. Que amor esse tênis da Adidas. Olha só essa caixa, gente. O tamanhico dessa caixa. Coisa mais linda da Adidas. Maravilhoso. Ele é um pouquinho maior. Deixa eu ver que tamanho que ele é. Ele é tamanho 16, ó. Ela vai usar quando ela tiver maiorzinha. E aí tinha a opção no rosa pra menina e no preto pra menino. E aí, claro que eu peguei no rosa, né? Porque eu não sou nem obrigada. Então eu peguei o sapatinho, o tênizinho no rosa. Muito lindo, gente. Não aguento. Então Cecília já tem um tênis. Mas ela vai usar quando tiver maiorzinha, né? Número 16 eu acho que é pra frente de um aninho. Mas não tem problema. Até lá ela já vai tá caminhando, se Deus quiser. Aqui tem mais roupinhas, gente. Olha que graça esse body de girafa, gente. Ah, não. Ah, não. Coisa linda. Tem também esse daqui todo branquinho. Lindíssimo. Ai, muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês isso daqui. Que é claro que a gente vai babar. Primeiro, quando eu descobri minha gravidez, eu lia muito esse versículo. E aí eu recebi um bodyzinho com esse versículo, que é 1 Samuel 1, 27. Por esse filho orava eu e o Senhor ouviu a minha oração. Olha só, gente. Foi feito especialmente pra Cecília, personalizado. E o tecido é muito gostoso, muito gostoso. Amei demais. Esse aqui vai ser na cara, né? Que tá escrito. Foi a vovó Vera que deu. Tá escrito Sou da vovó. Olha que amor. É um paninho de boca. Olha, gente. Todo bordadinho. Coisa mais amada. Sou da vovó. Não sei se tá focando aqui pra vocês. Mas essa criança vai ser das vovós, viu? Vai ser mesmo. E esse daqui foi o meu pai. O vovô, no caso, né? Prepara o colinho. Vovô, que eu estou chegando. Ai, não, gente. Olha isso. Prepara o colinho, vovô, que eu estou chegando. Então, aí vem o bode e vem a calça junto, né? O pijaminha. Lindíssimo, gente. Lindíssimo. Deixa eu ver se tem o tamanho. Tamanho P. Olha só. Lindão, lindão, gente. Então, ó. Viu? Essa criança vai ficar muito com o vovô e com essas vovós. A Cecília tem um vovô e três vovós. Na falta de uma, ela tem três pra mimar. Temos aqui um kit de pano de boca, também de girafinha, gente. Ai, que lindeza. É um kit com dois paninhos de boca. Esse daqui também falaram que se eu quisesse, eu podia trocar. Mas eu não quis, né? Porque ele é cinza, então é neutro, assim. Não tem problema. Dá pra abordar o nomezinho dela. Vai ficar lindíssimo também. De girafa. Temos o quê? Um termômetro de banho, gente. Olha que gracinha. Também de girafa. Ai, não aguento, gente. Olha isso. Um termômetro pra banho. Que é ótimo pra colocar na banheira, pra medir a temperatura, né? Coisas de mães de primeira viagem. A gente quer todos esses detalhes. Dois xampus pra lavar a cabeleira do Zezé, que eu espero muito que a Cecília venha cabeluda. Mas se não vier, não tem problema. A gente vai lavar a cabeça dela do mesmo jeito, se ela vier careca. Mas aqui temos dois sabonetinhos. Ah, esse é xampu. Então esse aqui é xampu, mas eu acho que ele pode ser usado no corpinho. E esse daqui é um sabonete pra hora do sono, que ajuda a dormir mais rápido e por mais tempo. Muito útil, inclusive, viu? Tudo que for pra nenê dormir, eu quero. Então é um xampu e um sabonete líquido da Johnson's. Um sabonete de glicerina. Eu amo esse sabonete. Eu uso esse sabonete aqui de glicerina. Maravilhoso. Temos o quê? Um parzinho de meia. Que faz barulho. Que gracinha, gente. Muito lindo. Imagina, ficar mexendo as perninhas e fazendo barulho. Amei, amei, amei. E tem antiderrapante, o que é ótimo pra quando Dona Cecília começar a dar seus primeiros passos. Temos também um sabonete extra suave em barra da Huggies. Assim. E temos mais um xampu. Esse daqui de embalagem azul eu não conhecia. Ele é um xampu de cheirinho prolongado. Olha que legal, gente. Um xampu. Então, como eu falei, essa menina tem três xampus já pra usar. Quatro com o que está lá em casa. Precisa vir cabeluda. Se vier careca, a gente vai dar uma economizada no xampu. Mas vai vir cabeluda. Brincadeira, gente. Essas foram os presentes. Esses foram os presentes, né? Os mimos que nós recebemos pra Cecília. Fiquei muito feliz. Eu amei tudo que a gente ganhou. Seja de roupinha, seja de fralda. Kit higiene, brinquedo, sapatinho. Eu sou muito grata a todo mundo que foi no chá. Que levou uma lembrancinha. Que parou o seu tempo. Que foi lá, escolheu. Viu o que podia nos agradar, né? Então, muito obrigada do fundo do coração. A todo mundo que deu um mimo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tava ansiosa pra mostrar pra vocês. Eu abri todos os presentes lá no chá. Por isso que agora eles já estavam todos sem pacote, né? Então, eu já tinha aberto lá no chá. Conversei com as pessoas que deram. Então, foi incrível. Espero muito que tenham gostado. Se inscreva no canal. E me siga lá no Insta também. Que eu tô compartilhando tudo por lá. Super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho